Aê! Terminemos! Terminemos! Ai, ai! Agora nós ajuntemos Vamos levar lá na casa Pra guardar Esperar Outro verão Nós já estamos no verão, estamos esperando outro Eita! Bora, joga mais saco Vamos botar aqui em cima da Do burrinho E levar lá na Na casa Ali já está acarrado, depois nós vamos buscar outra